Então galera, olha só essa lua aí, né? Olha só, pra galera que acha que Burgos é só uma cidade fria, hoje em plena sexta-feira cara, plena sexta-feira eu tava andando de bobeira aqui e de repente você vê uma cidade bem numa esquina, uma esquina mesmo dessas aí, com música ao vivo e tal, e pessoas cantando, né? E aí desse aqui nessa cidade não pode cantar qualquer um louco, porque é uma cidade onde tem muita gente de Inglaterra, muita gente de França, muita gente que fala inglês, muita gente que sabe inglês, então tem que ser um cantor realmente de rua, que já tenha morado em vários outros lugares pra cantar essas músicas que fizeram a geração passada, né? Então não é uma cidade, para nada, só fria, é uma cidade fria, mas que tem muita gente, poxa, eu tava caminhando por aqui, passeando aqui, de repente eu escutei uma zoada, eu pensei até que era uma caixa, ó, olha só, e aí dei de cara aqui numa esquinazinha, pra quem acha que é uma cidade somente fria, que não tem nada, é como eu digo, é uma cidade pequena, onde se investe muito no turismo, onde tem muita gente de vários lugares, de vários países, e aqui, meu filho, pra você cantar inglês aqui, você tem que saber mesmo, fluentemente, porque aqui tá cheio de gente que falam inglês, moraram em vários países daqui da União Europeia, olha só, vamos ver o que que ele vai tocar aí. Enfimidade, eu lembro, eu lembro, cada vez que eu passei na polícia, parava no ônibus, vezes, fueses ou lumens, eu lembro, eu lembro de hoje, eu lembro de hoje, em Chicago, em Chicago, em Paris, em Paris, em Paris, até a galera mesmo tá surpresa, né? Que isso é só pra tomar um pouco, né? aqui de repente você vir aqui de repente também tive uma surpresa e a cidade é sempre assim chega o inverno também vai ter coisas é natal, é ano novo é tudo, chegam as datas frias em uma cidade você não se aborrece não só se você já for aborrecido por natureza mas para o tamanho dela ela é cheia de festividades cheia de tudo muita gente som para todo tipo de geração vamos dar a volta mas olha, uma cidade de espada aonde você tem quem é aí ele já tocou muitas músicas bonitas aí que eu filmei só no facebook olha aí e é uma cidade surpresa você está andando aqui não tem quase ninguém você olha assim de repente ó que você está andando aqui é o último E aí O que é isso? O que é isso? É isso aí galera, fica aí.